Olá pessoal, beleza? Rafinha pode estar perto de fechar com o Coritiba. Segundo informações, as negociações estão avançadas para a temporada de 2023. Rafinha é um jogador experiente, com passagens por grandes clubes brasileiros como Flamengo, Grêmio e Cruzeiro, além de ter atuado por diversos anos na Europa, principalmente na Alemanha. O lateral direito, que atualmente está com 36 anos, já demonstrou interesse de vestir a camisa do Coritiba. O jogador se destacou principalmente durante sua passagem pelo Flamengo, onde conquistou diversos títulos importantes, como a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Caso a negociação seja concretizada, Rafinha poderá ser uma importante peça no elenco do Coritiba para a temporada de 2023, trazendo sua experiência e qualidade técnica para o time. Resta agora aguardar para ver se a negociação será finalizada e Rafinha irá, de fato, vestir a camisa do Coritiba na próxima temporada. Gostou do conteúdo? Se inscreva no canal, curte e compartilhe. Até mais!